O papel dos robôs em jornada nas estrelas. Em jornada nas estrelas, os robôs ou androides são retratados como uma tecnologia avançada e muitas vezes complexa. Embora não sejam tão proeminentes na série como outras tecnologias como a teletransporte ou as naves espaciais, os robôs ainda desempenham um papel importante na franquia. Os androides em jornada nas estrelas são geralmente retratados como seres altamente inteligentes e avançados, mas muitas vezes têm dificuldade em lidar com emoções e relações interpessoais. Um exemplo notável é o personagem Data em A Nova Geração, um androide capaz de processar informações a uma velocidade surpreendente, mas que luta para entender e expressar emoções humanas. Data é muitas vezes tratado como um outsider na tripulação da Enterprise, pois é percebido como diferente dos outros membros da equipe. Além de Data, há outros exemplos notáveis de robôs em jornada nas estrelas, incluindo os drones Borg e os androides Son. Os drones Borg são um tipo de ciborgue que usa tecnologia assimilada para melhorar suas habilidades. Os androides Son, por outro lado, são uma série de androides criados pelo cientista humano Dr. Nonian Son. Son construiu vários modelos diferentes de androides, incluindo Data, seu irmão Lori e sua filha, Android, Juliana Tainer. Embora os robôs em jornada nas estrelas muitas vezes sejam retratados como uma forma avançada de tecnologia, a franquia também explora as implicações éticas e morais de sua existência. A questão da vida artificial e se os robôs têm direitos é abordada em vários episódios da série, especialmente em A Nova Geração. Em geral, o papel dos robôs em jornada nas estrelas é um reflexo das preocupações e interesses em torno da inteligência artificial na vida real. A franquia examina as possibilidades e riscos da criação de vida artificial e o impacto que isso pode ter na sociedade e na humanidade como um todo.